Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Mais uma vez com você aqui, engenheiro Elberano. Hoje eu vou trazer uma dica, eu considero aqui uma dica importante. Não tem muito a ver com engenharia, mas dicas são dicas e o nosso canal preza muito por isso, para ajudar você no dia a dia das obras. Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui, Engenharia na Prática. Como você observa, aqui é um banheiro, ok? Um banheiro que naturalmente sofre uma lavagem semanal, duas lavagens, depende muito de cada morador. E o que acontece? Quando você lava e você faz a lavagem, você naturalmente incide água. Principalmente nós vamos virar aqui a câmera. Quando você fecha a sua porta aqui, você tem a incidência de água aqui. E lava uma vez, duas, três, vai lavando. Então, dali dois, três meses, a sua porta começa a reventar embaixo. Ela começa a sofrer um desgaste. Como você está vendo na foto aí. Por quê? A água começa a entrar por aqui, ok? A água vem e começa a entrar por aqui. E você, em questão de meses, você perde a sua porta. Aí você fala assim, poxa, mas eu fiz a pintura, apliquei um esmalte, apliquei, perdão, um verniz, mesmo esmaltada, muitas vezes eu apliquei um verniz brilhante, apliquei três demãos, olha só o brilho. Mas não resolveu nada. Você não preparou a sua porta aqui embaixo. Então, vou dar uma dica para você, legal aqui, da engenharia na prática, que é o seguinte. Antes de você colocar essa porta, antes de um marceneiro instalar, quando ela chegar, estiver pronta para ser usada, você, antes de fixar aqui nas dobradiças, você faz a pintura, deita ela e faz a pintura aqui, ó, de três demãos, de duas, três demãos, de verniz. Aplica duas, três demãos de verniz, espera secar, obviamente, e daí você sim faz a colocação. Por quê? Você pintando por baixo, você, a água vai ter muita dificuldade para subir. Ela pode até sim desgastar, mas vai demorar um período muito maior. Por exemplo, essa porta aqui, ela já tem em torno de quatro anos, é feita uma lavagem aqui semanal e você pode ver que ela está intacta, ok? Ela está perfeita. Por quê? Foi aplicado duas a três demãos de verniz aqui embaixo e a mesma situação poderia ser para o esmalte também. Se aqui fosse esmalte, você poderia aplicar também. Tá bom, pessoal? Uma dica para você, pintor, aí, ó. Faça a pintura embaixo de todas as portas que tenham incidência com água. A porta de quarto aí, que você não vai fazer a lavagem, não precisa, ok? Vou até mostrar uma outra para você aqui também, ó. Olha só. Aqui também. Aqui é uma área gourmet, né? Essa também, ela sofre com lavagem aqui. Menos, né? Obviamente, se lava-se o banheiro muito mais do que aqui. Mas, enfim, essa também foi feita, porque aqui é piso frio e você faz a lavagem. Tá bom, pessoal? Isso é uma dica aqui do canal Engenharia na Prática, para você não perder a sua porta em pouco tempo aí, ó. Fica a dica. Faz a pintura aqui, ó, por baixo. Ok? Um abraço e até a próxima.